Toques Produções, o número 1 da NET. Boa semana para todos. Nunca é demais alertar as mães e aos pais que redobrem os cuidados com os seus filhos. Principalmente os menores. Os violadores continuam a solta e a atacar e são na maior parte das vezes pessoas próximas ou conhecidas. É fundamental prestar atenção ao comportamento dos nossos filhos e filhas. Principalmente se pessoas que não são da nossa casa aproximarem-se delas. Muitos jovens e homens sem caráter estão a prejudicar o futuro de muitas meninas inocentes. Mas vale desconfiar e prevenir do que remediar curando as feridas físicas e psicológicas resultantes de violações sexuais. Muita, mas muita atenção. A chamada de atenção agora é para todos. Todos sem exceção. Muita atenção com a Covid-19. Os casos continuam a aumentar e em várias províncias de Angola. Foi descoberta agora uma nova variante da Covid-19 na África do Sul. E a que tudo indica resistente às vacinas. Enquanto a Covid-19 não nos largar, temos que continuar com as medidas de prevenção. E fala-se muito na resistência à vacina, sobretudo por parte dos jovens. Agora, atenção. A forma mais eficaz até agora tem sido as vacinas. Mas, por incrível que pareça, agora com mais postos de vacinação, tem-se registrado uma diminuição do número de pessoas para serem vacinadas. O nosso colega Telmo Gama tem mais dados sobre este assunto. Vamos acompanhar agora. O posto de vacinação instalado na Escola Muto e a Quevela são o reflexo da baixa adesão dos utentes. Entre aqueles que chegaram no local para apanhar a vacina nesta segunda-feira, está o cidadão Luiz Manuel. É de caráter obrigatório agora na empresa para apanharmos a vacina. Então, por isso que assim chegamos até aqui. É muito importante, porque é para nos protegermos. Atualmente, este posto de vacinação aplica uma média diária de 600 doses de vacina, o que indica uma redução no número de pessoas vacinadas. Antes, tínhamos uma média de mais ou menos 1.500 vacinados e agora estamos com 600 vacinados diários. Ultimamente, o número de vacinados aqui no Muto diminuiu bastante. Isto é devido à adesão de novos postos que foram abertos nos municípios. O posto de vacinação recém criado na Biblioteca Distrital das Ingombotas também registrou pouca afluência de cidadãos. Em uma semana de funcionamento, foram aplicadas perto de 3.000 doses da vacina AstraZeneca. 2.722 doses que já foram administradas aos nossos utentes e a segunda dose já foi administrada, 74 doses. Dizer aos nossos utentes que devem afluir ao nosso posto de vacinação da Ingombota, porque nós estamos abertos de segunda a sábado. Ainda nesta segunda-feira, a adesão foi maior no posto de vacinação do pavilhão da Cidadela Desportiva, onde os jovens compareceram de forma massiva, contrariamente às informações veiculadas nas redes sociais sobre a alegada fraca adesão da juventude aos postos de vacinação. E temos tido realmente uma aderência bastante grande por parte dos jovens. Como vocês veem, a aderência está boa. Nós temos o fluxo normal de um pavar de alto rendimento. Bom, nós em termos de vacinar estamos bem. Temos estado ali a rondar entre 2.500, 2.800 só dias. Para apanhar a vacina contra a Covid-19 nos postos de vacinação, os cidadãos devem apresentar o bilhete de identidade e uma cópia impressa do comprovativo de pré-registro. Muito bem. É importante que cada um de nós tenha esta responsabilidade. Vacinar, vacinar, vacinar. Temos de nos vacinar para continuarmos a garantir este corte de transmissão da Covid-19, que já é uma preocupação mundial e que, naturalmente, só se vai terminar com isso se cada um de nós ter esta responsabilidade. Primeiro, vacinar. Segundo, é usar a máscara, é lavar as mãos com água e sabão. Ou seja, aquelas medidas do início da Covid-19 não é para serem esquecidas. Aquelas medidas não são para serem esquecidas. São para serem de cumprimento obrigatório. Temos de continuar a lavar as mãos, temos de continuar a usar a máscara facial, temos de continuar a dar o distanciamento de vivo e temos de continuar a não fazer das pistas de dança, dança. Não precisamos, ainda nesta altura. Agora, o nosso repórter da Nação, Virgílio Fula, está a fazer uma ronda e vai tentar saber por que é que as pessoas não estão a ir aos postos para serem vacinadas. Boa noite, Virgílio Fula. Fala comigo, companheiro. Boa noite, Pedro Pacha. Respondo-lhe em direto a partir da Avenida Fidel de Castro, aqui mais concretamente na famosa paragem da Mutamba, para ouvir alguns mototaxistas, peões e pessoas aqui para saber de facto se as pessoas estão a aderir aos postos de vacinação. Eu vou ao encontro deste mototaxista. Boa noite. O seu nome, em direto para o Falangolo. Boa noite, Sinda, Cristina André Mampassa. Já fez a vacina da Covid-19? Ainda, ainda não. Por que não foi a vacina? Aqui ainda não chegou a campanha. Ainda não chegou a campanha? Não, não, ainda. A gente usa-se de postos de vacinação, não é? Sim, sim. Ok. Vou tentar ouvir mais esse jogo. O seu nome? Eu sou Emmanuel Antônio, mais conhecido do Coração do Povo. Emmanuel, Coração do Povo, já foi vacinado contra a Covid-19? Infelizmente, ainda não. Por quê? Porque aqui ainda não chegou. Mas pelo menos usa máscara, não é? Uso máscara para se proteger. Ok. Pedro Pacha, diferente daquilo que tem sido alguns comentários que alguns jovens e também adultos não aderem aos postos de vacinação. Deve-se pelo facto da ausência de postos de vacinação. Agora, com alguns postos já existentes, as pessoas vão aderindo em massa. Mas eu vou tentar ouvir mais alguém. Vou tentar ouvir, vou pedir ao nosso repórter de imagem, o Gilson Garcia. Vou pedir aqui ao Gilson Garcia para ouvirmos, vou tentar ouvir, onde é que estão as senhoras, onde é que estão? Vou tentar ouvir aqui esta senhora, vamos lá. Vem cá Gilson, vem comigo. Vou pedir aqui ao Gilson Garcia, por favor. Minha senhora, tudo bem? Obrigada. Já não tem máscara, por quê? Não tem máscara? Tenham máscara. A Covid-19 não existe, por que a senhora está a ser máscara? Por que é que não está a usar a máscara? Está a usar a mesma máscara, mas... Já apanhou a vacinada... Ainda. Por quê? Ou não sei se dá um pai aonde. Não sabes, não é? Sim. Eu vou tentar mudar de posição. Vou tentar mudar de posição. Infelizmente, a nossa postura tem que ser essa, porque lidar com a população é difícil. Quatro e baixos. A confusão aqui é grande. De volta para os estúdios do Falangola, com as imagens de Gilson Garcia. Eu sou o Virgínio Fula. O repórter da nação, o povo angolano, é negligente. Muito obrigado, Virgínio Fula. De facto, conseguimos ver que há, de facto, negligência por parte de alguns cidadãos. Há dois jovens que deram entrevista ao Fula e disseram que não sabem onde é que estão a ser vacinadas as pessoas. Há muitos postos de vacinação. Nós podemos refrescar aqui as pessoas em relação aos postos. Tem o posto do Muto Iacavela, tem o posto da Biblioteca das Ingombotas. No Cazenga tem um posto de vacinação, aí mesmo no interior do Cazenga. Tem o posto também aqui do Paz Flor. Tem vários postos. Aliás, em Luanda, foram instaladas mais sete postos. São mais sete novos postos de vacinação. Então, as pessoas não podem esperar que a vacina chegue até eles, até a casa da pessoa, até o bairro dele. Não. Existem vários postos e as pessoas têm de ir até estes postos de vacinação para poderem, então, se vacinar contra a Covid-19. Nós temos que ir atrás da nossa saúde. Temos que tratar da nossa saúde. Nós é que temos que tratar da nossa saúde. Nada mais do que isso. Muito bem. Agora vamos fazer um curtíssimo intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com mais notícias no seu programa Porta Voz dos Angolanos. Simbo EE Angolanos de Cabinda Alcunene, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Momento agora para o quadro de pessoas que estão desaparecidas. Eu chamo-me Sabina Balombo. Vi aqui da procura da minha filha, que perdeu 2011. Já procurei, mas não consigo. Agora vi mais aqui. Esqueta com ele para lhe trazer aqui. Chamo-me Joana Matheus de Conga Francisco. Vi a procura do meu filho Zezinho. Zezinho Domingo Francisco. Perdeu o dia 20 de agosto. Estou à procura do filho, não está a aparecer. Quem só conseguiu o filho, pelo menos lhe traz isso aqui. Estou cansada de procurar. Ele é mudo, não fala. Estou a pedir ajuda. Quem conseguiu o seu semido, onde ele está. A pessoa que lhe levou, a pessoa que lhe guardou. Pelo menos lhe mete só fora. Pelo menos lhe traz isso na praça dos congolenses. Eu já vou me encontrar mesmo aí na praça. Eu chamo Margarida Bernarda Paulo Domingo. Vi a procura da minha mãe, Bernarda Fredo Paulo. Mais conhecida por Maria. Ela perdeu no Calemba 2. E do dia 14 de agosto que ela perdeu, hoje completou 12 dias. Ela tem problema da mineza. Por favor, quem viu sua minha mãe, traz a tia TV Zimbo. Eu sou a Joana Mateus Judiulo. Vim à procura do meu sobrinho com o Nelson Joaquim José, que desapareceu no mês de junho. A minha irmã lhe mandou na praça e já não voltou. Nelson, se estás a me ver, faz favor e volta para casa. Quem lhe vê, faz favor e leva numa esquadra móvel do Benfica. Ou na praça mesmo, aí em frente à loja, no armazém de fresco. Sou Giovanni Lubambo. Estou à procura do meu avô, Fiete Lubambo, que está desaparecido desde o sábado. Peço encarecidamente a quem encontrar que, por favor, dirija-se cá, na direção da TV Zimbo, ou ainda a esquadra junto ao mercado dos Correios, no município do Clamba, que acha. Eu sou a Felícia Viemba, vi à procura do meu afiliado, Vitor Gomes. Saiu dia 3 de agosto, que até agora não chega em casa. Saiu às 16 horas, foi para uma festa e não chegou até agora em casa. E nós estamos à procura, estou a pedir, claridamente, para quem vê este menino, que ele lhe traiçou em casa, porque a mãe não se aguenta, de momento que se encontra em casa. Filho, volta, eu estou à madrinha, estou à espera de ti em casa, filho. Se estás num sítio, apareça em casa. Não tenha medo, porque estamos de mão aberta a esperar o nosso filho. Por favor, amigos, se verem alguém deste menino, vosso amigo, que tragam só o filho em casa. Vocês todos estão a me ver aqui neste momento? Os amigos conhecem que eu sou a madrinha do meu afiliado, Vitor Gomes. Por favor, agradeço, não escondam ele. Se ele cometeu um crime, que cheguem só em casa, porque não estamos a aguentar mais. Eu sou o Miguel Arcanjo Manoel Cata. Está desaparecido o meu irmão, de 51 anos de idade, Estevam Francisco Cata. Desde 15 de agosto, ele sofre de doença mental. Então, a família está preocupada, no entanto, que até nem descansamos em condições por causa do desaparecimento do meu irmão. Então, queremos agradecer quem estiver a ver na via pública, ou mesmo até um bairro desconhecido, que a família praticamente se encontra no Camama. Isso depois do sifo, ou por detrás do sifo. Nós estamos localizados nessa mediação. Então, quem tiver que lhe ver, que se dirige a uma esquadra policial, ou a um posto policial, se for até a um posto policial do Camama, que está na mediação indusivo, agradeceríamos. Muita gente desaparecida. Muitas pessoas desaparecidas. Umas desaparecem sem darem nenhuma pista. Outras são raptadas. Outras, por perturbação mental, saem de casa. Mas o facto é que há muita gente desaparecida. Veja, há uma preocupação. Agora vamos a uma notícia, que é notícia que está a dar que falar. Um jovem está detido na esquadra do bairro da Lixeira, no Sambizanga, depois de ter sido apanhado e agredido pela população por se ter disfarçado de agente da polícia. Segundo informações, ele terá agredido uma senhora grávida. E as pessoas indignadas com a situação também o agrediram. O jovem roubou a farda de um agente da Polícia Nacional. Vamos ver o vídeo e depois voltamos a falar sobre este assunto. Este é o agente da Polícia, o suposto agente da Polícia. Aliás, ele não é agente da Polícia. Ele estava com a farda da Polícia. Ele fingiu que era a Polícia. Ele roubou a farda da Polícia de um agente da Polícia da Esquadra da Lixeira, no Sambizanga. Foi para a casa daquele senhor, roubou a farda, vestiu. E ele completamente equipado, como podemos ver, completamente fardado, uniformizado, com tudo. Ele roubou o uniforme completo do verdadeiro agente da Polícia e foi para a rua. Aliás, já era a prática dele com a farda, foi para a rua e encontrou uma senhora grávida, armado. Aliás, são essas pessoas que sujam a imagem dos agentes da Polícia. Encontrou uma senhora grávida, começou a insurgir-se com a senhora e agrediu a senhora grávida. Reparem, agrediu a senhora grávida. Este cidadão que está na fotografia, que está aí na imagem, agrediu uma senhora grávida. E ele fazia-se passar de agente da Polícia, fardado e tudo. Se calhar tinha arma, não sei, mas pelo menos ele foi detido sem arma. Mas com a farda da Polícia, por azar dele, mas por azar, as pessoas, os vizinhos que o viram, ele a agredir a grávida, repararam que ele não tinha o NIP, tentaram falar com ele, repararam que ele não era a polícia sequer. Agarraram no senhor, surra. Mas é esta surra que nós podemos ver, ou seja, é uma vergonha, um cidadão com a farda a ser agredido. Vamos ouvir mais um bocadinho os gritos do cidadão. Vamos lá ouvir. Agora está o cidadão a gritar, a colocar-se em choros, depois da surra que está a levar. Não é boa a atitude destes cidadãos que fizeram isso, não é boa agredir. Pronto, detetaram que era um falso polícia, deviam agarrar no cidadão e levar diretamente à polícia. Não devem agredir, não se pode fazer isso. Mas este cidadão que agrediu a grávida, só levou esta surra porque ele agrediu uma senhora grávida. Se ele insurgisse apenas, enfim, o pessoal do bairro descobrisse que ele é um falso agente, iam levá-lo com normalidade até as quadras. Só que ele agrediu a senhora, bateu uma senhora grávida. Não se sabe o estado da senhora nesta altura, mas ele bateu numa senhora grávida. E as pessoas que lá estavam disseram, não, polícia ou não, não pode agredir uma cidadã grávida. Não pode, nem não pode agredir qualquer que seja. Daí, então, as pessoas pegaram no indivíduo, para a esquadra. Mas primeiro deram uma surra. Uma surra. Agora, a pergunta que não quero calar é, há quanto tempo este cidadão pratica estes atos? Há quanto tempo este cidadão intimida pessoas usando a farda da Polícia Nacional? Há quanto tempo? E há, na condição deste cidadão, muita gente a fazer isso, a fazer-se passar. Aliás, na semana passada, nós já falámos de dois jovens que se faziam passar por agentes do Serviço de Investigação Criminal do SIC. Nem tenham medo. Agora, este, sem passe nenhum, usa a farda da polícia. Ainda por cima, rouba a farda. Esta farda que está aí, até bota. Ele roubou, como se faz dizendo na gíria, ele roubou o kit completo. Ele roubou a bota, as botas, as caneleiras, roubou a farda completa, o cinto, enfim, ele roubou tudo, até o chapéu, a boina. É um cidadão atrevido, é um sambizanga. Só que no sambizanga, esse cidadão esqueceu que no sambizanga existe a turma do apito. Uma turma séria, uma turma que faz isso, né? Que faz isso, cinto. É uma turma que não deixa passar nada. A turma lá conhece quem são as polícias da esquadra da lixeira do sambizanga, eles conhecem. A turma do apito sabe quem é bandido lá e a turma do apito sabe quem é o jovem digno. A turma do apito no sambizanga, pelo menos a do sambizanga, eu não tenho dúvida disso, porque eu tenho familiares que vivem no sambizanga, a Nanda e a Alice estão ali, eu vou lá todos os dias no sambizanga, todos os dias eu vou ao sambizanga e confirmo isso. Confirmo que a turma do apito lá trabalha de facto. Não estou a falar da turma do apito de outros municípios, ou de outras cidades, ou de outras localidades. Estou a falar da turma do apito do sambizanga. Este funciona. E lá funciona até para combater a criminalidade, para combater falsos polícias como este cidadão. Nós tivemos que esconder o rosto dele para não ser envergonhado. Mas ele sabe, ele nesta altura deve estar na esquadra a nos assistir. O falso polícia está a nos assistir, está a ver, dizem, infelizmente, está aí a ser humilhado, a ser envergonhado. A ser envergonhado. Bem, por telefone o superintendente Néstor Goubel deu-nos mais informações sobre este caso. Vamos acompanhar. O comando provincial tomou conhecimento desta ocorrência ontem, domingo, por volta das 10h30, 11h, por intermédio das redes sociais, do vídeo que circula até agora nas redes sociais. E até viralizou, em que supostamente apresenta um polícia que está a ser espancado, não é, por um grupo de populares. E claro que nós estamos a fazer essa comunicação no sentido de esclarecer, porque não se trata de um polícia, e sim humilhante, que procedia a assaltos aí na zona do Santo Rosa, no Sambizanga, e, portanto, assaltou, não é, a residência de um efetivo da polícia, de um colega nosso, e levou o uniforme. Com este uniforme, ele passou a realizar assaltos. É claro que a população já desconfiava e a dada altura apanhou-lhe, isso ontem, em flagrante delito. Então, logo apanhou, começou a espancá-lo. A população começou a espancá-lo. O vídeo que rola nas redes sociais, na verdade, é o vídeo que espelha o momento em que a população começou a espancá-lo. Portanto, não se trata de um polícia, e sim do indivíduo, presumível autor do crime, de falsa qualidade, porque ele fazia-se passar por polícia quando não era. E como estava uniformizado, a população, portanto, começou a agredi-lo, começou a espancá-lo, mesmo uniformizado. Portanto, é um indivíduo que está com 24 anos de idade, e segundo as informações que nós colhemos, já é uma prática reiterada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto